Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo concernente ao doutor que tentou me refutar. Esse aqui é o último vídeo que eu faço referente a esse assunto, só que eu lhe convido para você fazer um debate comigo ao vivo para que os seus seguidores acompanhem, os meus também, e vejam se há ou não contradição nas três narrativas de atos concernente a Paulo no caminho de Damasco. Então está feito aqui, você escolhe o dia, o horário do debate, o tempo qual você quiser levar para estudar para poder fazer esse debate comigo via Hangout, a gente arruma um moderador, você pode arrumar um moderador, eu arrumo sem problema algum para que nós não ficamos fazendo o vídeo como se fosse réplica e tréplica, réplica e tréplica, eu gosto de fazer mais em debate ao vivo, tá certo? Vou colocar o vídeo aqui que você fez, o último vídeo que você fez, que você tentou corrigir o seu erro, eu vou colocar aqui para todos ouvirem e assistirem. O pé amanhã dos 9 e 7 é usado como objetivo, como objetivo, é usado como objetivo, não é gentil, é usado como objetivo. Esse primeiro vídeo que você fez, esse segundo que vocês estão vendo aqui no telão, esse é o vídeo qual eu questionei, então você falou que o verbo, ó, vou voltar para todo mundo prestar atenção, então vamos dar preposição, olha, com o genitivo, então o verbo é usado com o genitivo, agora olha o primeiro vídeo o qual você falou. O verbo, professor, fala, o verbo é usado no genitivo, vamos lá? Mas o importante é que o verbo aparece nas duas narrativas, primeiro o verbo no genitivo e em atos... Ah, esse já falou genitivo, agora aqui você vai falar do acusativo. 22, 9, como o acusativo não é acusativo, é usado como o acusativo. Acus dois, 9, agora é o vídeo o primeiro qual você fez, que você também cometeu, olha lá. Então o senhor assumiu no primeiro vídeo que o verbo estava no genitivo e no acusativo. Agora, o senhor por ser doutor, eu acredito que o senhor sabe diferenciar da preposição no e com, né, existe diferença. Então, tudo bem, o senhor não quis reaver, aí o senhor fez esse novo vídeo colocando com, com, e até enfatizou com. Mas, eu coloquei, fiz essa edição para o senhor ver que realmente o primeiro vídeo qual eu fiz eu não me equivoquei não. Quem se equivocou foi a sua pessoa, porque realmente a preposição no, o verbo no, não falou com. Ah, agora o senhor consertou, tá? Então, tem que tomar cuidado, viu doutor, porque tem alguns dias aí da gramática em português o que tirar do grego, né? Aí o senhor falou, né, para mim, aprender um pouquinho do grego. Bom, eu vou ficar na minha aqui, porque o assunto não é esse, tá? Vamos lá. Aqui. A construção objetiva apenas expressa que algo está sendo ouvido. Apenas expressa que algo está sendo ouvido. Ou que certos sons alcancem o ouvido. Ou que certos sons alcancem o ouvido. Isso não explica. Isso não explica, são as suas falas. Se uma pessoa compreende o que ouve ou não. Isso não explica se uma pessoa que ouve compreende ou não. Então, o senhor está falando de ouvir e compreensão, tá? A pessoa está ouvindo, mas não sabe se está compreendendo aquilo a qual ela está ouvindo. Isso é o que o senhor está falando de um verbo junto com o genitivo. Vamos lá. A construção com o acusativo. Agora o senhor vai explicar a construção com o acusativo. Olha a sua fala. Agora o senhor vai para atos 22.9. Então, coloquei sua fala de genitivo, acusativo, agora a passagem de atos 22.9. Olha o que o senhor vai falar. Não nega que os companheiros de Paulo ouviram alguns sons. Essa passagem simplesmente afirma que eles não entenderam. alguns sons que ouviram. Então, aqui eu paro, vou para o meu esboço. Então, o senhor falou a diferença entre genitivo e acusativo. Aí eu peguei a sua fala, está aqui os dois textos, atos 97.22.9. Coloquei aqui. Aí eu fiz uma análise do vocábulo fono e não vou ler aqui porque vai tomar muito tempo. Por isso que eu quero fazer o debate ao vivo. Então, vamos lá para a sua fala. Análise do genitivo e acusativo. A fala do senhor é essa aqui. O genitivo expressa algo que está sendo ouvido ou que certos sons alcance o ouvido e não explica se a pessoa compreende o que ouve ou não. Aí eu vou fazer uma refutação sobre isso. Pode o verbo acuou com o genitivo expressar algo que está sendo ouvido, o que certos sons alcance o ouvido e não explicar se a pessoa compreende o que ouve ou não? Então, é uma pergunta que eu faço em cima da sua fala. Diante das passagens relacionadas abaixo, se compreende que sim. Então, eu vou agora colocar as provas que o senhor está novamente se equivocando. Em atos 2.6, eu não vou ler totalmente aqui em grego e traduzir, porque vai tomar o tempo que eu estou pegando aqui. Eu vou, o verbo, acuou no indicativo imperfeito ativo da terceira pessoa do plural, mas o substantivo genitivo feminino singular. Olha só, a conclusão que eu vou chegar nessa passagem de atos 2.6, tá? Todo mundo conhece atos 2.6, é quando os discípulos, né? E tem ocorrido, porém, a voz, esta veio junto, a multidão, e foi atraída, porque ouvia um, cada um, em sua própria língua, em seu próprio dialeto, falando das coisas de Deus. Aí o senhor falou que não se expressa. Não, aqui tanto o verbo como o substantivo, ou seja, qual a conclusão? Vê-se que nesse versículo há a construção do verbo acuou com o genitivo fônes, mas há sim um entendimento e explicação do que fora dito pela voz. Olha como está a expressão em português. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Outra passagem que eu tenho é atos 11.7, tá? 11.7, que Pedro entendeu muito bem o que havia dito pelo... Ou seja, o anjo chegou, levanta, te mata e come, aquela coisa toda. A mesma coisa, ó. O verbo é cusa, que está no indicativo, e também o substantivo no genitivo. E Pedro entendeu totalmente o que fora dito pelo fônel, pela voz. Ele ouviu e entendeu. Pedro entendeu muito bem o que foi dito para ele. O que foi dito? Levanta-te, Pedro, mata e come. E atos 22.7 também, tá? Que é, se Paulo não tivesse entendido a voz, não diria o que ele ouviu. Que aí vai estar o verbo também aqui no indicativo. Também o substantivo no genitivo, trazendo o que Paulo compreendeu. O que Paulo compreendeu? Porque me persegue. Saulo, Saulo, por que me persegue? E no acusativo. Aí, o que o senhor falou no acusativo? Vai falar do senhor no vídeo. O acusativo retrata o ato de escutar, que inclui a apreensão mental da mensagem falada. Reticência, o senhor falou aqui no acusativo. Eles ouviram o som, mas não... Ou seja, eles ouviram algo, mas não entenderam o que eles ouviram. Pera aí. Ouviram ou não ouviram? Aí, o que o senhor argumentou? Não, é que no acusativo, eles realmente ouviram alguma coisa, mas não entenderam. Será que o verbo, na construção com o acusativo, dá esse sentido? Vamos ver. Reputação sobre o acusativo. Será que o acusativo, junto com o verbo acu, retrata o ato de escutar, o qual inclui a apreensão mental, dentro da sua fala, da mensagem falada, mas não entenderam o seu significado? Será que as passagens... Olha que eu peguei algumas passagens. O que o senhor deixou de fazer? O senhor pegou um comentário de algum teólogo, mas o senhor não analisou os verbos, ou o verbo acu, ou qualquer outro verbo, auxiliado por um acusativo ou genitivo, para ver se traz a mesma conotação dentro de um semantismo. Atos 26, 14, diz assim, ó... E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava. Então, se ele ouve, Paulo, e não entende nada, né, que o senhor falou aqui, eles ouviram, mas não entenderam. Então, como que Paulo conseguiu entender o que era dito para ele? O que era dito para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá aqui a mesma coisa, ó, você tem aqui, ó, o verbo aqui, ecuça, aqui, ó, no caso acusativo, fonem. E ele entendeu totalmente a mensagem. Bom, vamos pegar a outra construção, Mateus 10, 14, que diz assim, em português, E ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras. O que você tem aqui, ó? Cai-vos-a-mede-xetai-himens, mede-acu-se-tus-logus. Tus-logus está no caso acusativo. Você tem aqui, acu-se, ó, o verbo acu, aqui, novamente. Aí se diz aqui que no caso acusativo, se ouve, mas não se entende. Aí diz assim, ó... E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Peraí, peraí. Ele só vai sacudir se as pessoas não derem crédito ao que ouviram. Mas também é pessoas que ouve e entende. E para encerrar, vou continuar o seu vídeo para ver mais alguns argumentos do que você falou nisso. E para me te dar a devida resposta. Vamos lá. Até parece que o senhor não é cristão, não é manjado? Não parece? Realmente, eu não sou cristão e nem evangélico. Então não parece. Eu não sou. Tá certo? Eu fui. Tá? Vou deixar bem claro para o senhor. Eu fui e não sou mais. E para continuar, encerro com isso aqui, com essa última fala sua. Será que o senhor é o único, esse gênero, emendêutico, que está certo? Em dois mil anos do cristianismo, é o único que está certo? Absolutamente não. Então eu te dou a resposta. Sim, eu sou o único. Não só eu. Mas bem da sua fala, vou colocar que eu sou o único. Isso é interessante. Quando uma pessoa é contra todos os modismos e tantos outros, não pode, porque a maioria diz. Aí eu pergunto, a reforma protestante surgiu por intermédio de quem e como? Como pode um ser humano, depois de 1.500 anos, fazer uma reforma protestante e dizer que toda a história de 1.500 estava errada? O senhor vem de onde? O senhor vem do protestantismo. E quem é que gerou o protestantismo? Foi uma única pessoa chamada Martinho Lutero. Não é isso? Então, aí eu vou perguntar para o senhor. Martinho Lutero estava errado? E todos estavam certos? Que coisa, né? Tem que tomar cuidado com esse comentário aí, com essa falácia, porque todos estão certos e alguém vai na contramão? Ah, esse está errado e todos estão certos. Tome cuidado, que nem sempre é assim. Mas se eu quiser debater comigo, eu vou lhe provar. Se todos dizem que não há contradição nas três narrativas, então eu vou ser o único para provar para o senhor que todos estão errados e eu estou certo dentro da minha análise. Não esqueça de acessar o meu site. Quem quiser esse esboço aqui, entra no meu site, que é o www.professorfábio.com.br e adquira meus esboços. Eu tenho um excelente material neutro, não tendencioso, tá? Lá no meu site existe a série Deturpação do Novo Testamento, que eu mostro todas as contradições que existem no Novo Testamento. Entra lá e adquira meus produtos. Um forte abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau.